GKCDs, divulgando só as melhores Eu passo no status indiretas, bora, 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 bebê Só pra ver se você vê Sempre visualiza de primeira Me deixa na geladeira E eu tô correndo atrás de você Eu passo vídeo Beijando o copo Me corra só pra ver se te provoco Tô no piseiro, sem dinheiro e sem amor Não posso perder o parceiro, por favor E volta a beber E volta a beber O meu melhor parceiro de cachaça era você Volta a beber Parceiro, volta a beber Até os lindões já tão ficando com saudade de você Volta a beber E volta a beber O meu melhor parceiro de cachaça era você Volta a beber Parceiro, volta a beber Porque os viróis só é topo quando vai com você É mais uma de jeans, são rodinhas pra você Posto no status indiretas, bora, 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 bebê Só pra ver se você vê Sempre visualiza de primeira Me deixa na geladeira E eu tô correndo atrás de você Eu faço vídeo Beijando o copo E posto só pra ver se te provoco Tô no piseiro, sem dinheiro e sem amor Não posso perder o parceiro, por favor E volta a beber Volta a beber O meu melhor parceiro de cachaça era você Volta a beber Parceiro, volta a beber Porque os lindões já tão ficando com saudade de você Volta a beber Volta a beber O meu melhor parceiro de cachaça era você E volta a beber Parceiro, volta a beber Porque os viróis só é topo quando vai com você Eu disse volta por favor Eu disse volta por favor Eu disse volta por favor E essa vai pra todos os amigos abandonados Alô parceiro E volta a beber Bye Take the party to I Wow Do I I I I I I I I Obrigado.